Um lugar diferenciado pra você, seu sonho a Benoit faz acontecer, porque toda vontade... Olá, eu sou o Matheus, gerente da Benoit aqui de Lages. Tô aqui com a Denise, a nossa cliente, que ganhou o prêmio do Segue Premiado na nossa filial aqui de Lages, do Centro de Lages. E aí, me conta, por que você decidiu comprar, adquirir o seguro da Benoit? Pelos benefícios oferecidos. É? Diga aí, quais são eles? Seguro parcela, seguro hospitalar e o prêmio ao qual eu fui contemplada. Olha que maravilha, né? Você já imaginava ganhar 5 mil reais? Não, imaginava. Recomenda? Recomendo. Ah, eu também, super recomendo, viu? Super recomendo. Ó, se liga aí, ó, quem pesquisa compra na Benoit, ó. Compre na Benoit. Então agora vamos fazer a entrega do prêmio pra você, pra gente eternizar esse momento, né? Oficializar esse momento pra você, né? Convida a Ana e a Cláudia pra chegar aqui com a gente, ó. Ali, ó. Aí. E aí E aí